Quando todos os heróis do multiverso DC se unem para formar... A Legião do Mal! Um time de super-heróis... Vocês estão super-encrincados agora! Não será o bastante para um filme. Olha, seria bom vocês levarem os verdadeiros heróis nessa missão. E se eu disser a vocês que eu tenho o poder de me livrar de todos os super-heróis? Eles vão precisar de toda a ajuda possível. Entendi que as coisas são... Diferentes, aqui. O multiverso inteiro está em perigo. E se eu machucar alguém e perder o controle? Pode se surpreender com que as trevas podem fazer-se dar uma chance. Eu conheço a Harleen muito bem. E ela não é naivada. Olha só, eu não tô com ninguém, sacou? Eu nunca achei que diria isso. Mas comer burritos do almoço foi uma péssima ideia! Será um caos total. Grande Era? O que é isso? Nós tomamos crises catastróficas no café? Na manhã. É isso que acontece quando um super-herói ousa enfrentar a Legião do Mal! Hora de acabar com essa Legião! Os jovens titãs em ação e DC Super Hero Girls. Caos no multiverso! E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui. E a gente deixou outras duas sugestões de vídeo pra você. E aí, gostou do vídeo? 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 E aí, gostou do vídeo?